As meninas combinaram de fazer um chá comigo, mas elas estão demorando. Será que aconteceu alguma coisa? Ah, vou ficar esperando, né? 10h30, 10h45, 11h 11h20, 11h25, 11h49, meio-dia Ai, já estou esperando aqui faz tempo. Quer saber? Eu vou embora, depois eu volto. Surpresa! Hã? Ué, cadê ela? Não sei. Mad, você sabe? Ah, não, mas vamos tomar o chá na minha casa mesmo assim. Vai ser chá pelástico. Deve ter acontecido alguma coisa com ela. Vamos, meninas. Ei, espera! Ei, não é legal deixar a futura rainha de vocês aqui sozinha, hein? Voltem aqui! Minutos depois... Ai, acho que elas não vão vir mesmo. É melhor eu ir embora. Hã? Gente, 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 aquela não é a Apple? Oh! É sim! Apple! Apple! Ué, ela não está escutando o que a gente faz agora. Sei lá. Mad? Mad? Geronimo! Ai, meu Deus, o que é isso? Me atacaram. Apple! O quê? Ei, ei, viva! Agora ela escutou! Ei, ei, ei! Uhul! Ela escutou! Uhul! 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 Ela escutou! Ela escutou! Uhul! Opa! Às vezes eu não consigo controlar. Oh, tudo bem. Cadê as meninas? Estão ali, ó. Peraí que eu vou chamar. Lizzie! Kitty! Hum, elas não estão escutando. Acho que eu vou... Não, para, 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 para. A gente tá aqui. Aham. Nova técnica para fazer as pessoas virem. Apple! Oi, Apple! Oi, Apple! Oba, 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 oba! O que foi, Apple? Agora a gente vai poder tomar o chá, o chá, o chá. Ih, é verdade o chá. Ih... O que foi? Não vão me dizer que vocês esqueceram o chá. Não, não. A gente nunca esquece o chá. É que... Lizzie, você conta. Não, não, Mad, você conta. Não, se eu contar eu vou chorar. Ok, então aqui eu te conto. Uou, não me envolve nisso? Não, hein? Será que dá para contar logo? Ok. Então, eu conto. O chá... Acabou. Mas... Eu dei... Eu fiquei tanto tempo... E o chá... Ah... É... Será que ela não sabe que a gente pode comprar mais? Sei lá, né? Vai entender esse povo. Ok. Acabou. Acabou. Acabou.